E ao vivo a gente vai conhecer um pouco da história do outro homenageado, também ilustre, que é Graciliano Ramos. Não é isso, Adson Correia? Boa tarde pra você. Exatamente, Raquel. Boa tarde pra você, boa tarde a todos de casa. Estamos falando ao vivo aqui da Orla da Pajussara, onde hoje pela manhã a Prefeitura colocou aqui, olha, a escultura do Graciliano Ramos, grande escritor alagoano e conhecido no Brasil por diversas obras de arte. Essa escultura tem um tamanho real, é feita de bronze e foi construída pelo mineiro Léo Santana em homenagem aos escritores Graciliano Ramos. E um pouco mais distante daqui tem a do Aurélio Buarque de Holanda, viu? E pra falar mais um pouco sobre a história do Graciliano Ramos, está aqui o professor Taidan. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo, estamos ao vivo pro Jornal do Dia. São mais de 20 obras, né? Vidas Secas, Angústia, Caitées, são diversas obras. Como é que a gente pode falar um pouco mais do Graciliano Ramos? Boa tarde. Exatamente, muito boa tarde a você, boa tarde a todos. A figura de Graciliano Ramos, ela é muito ligada ao interior do estado de Alagoas, a Quebrangula e Palmeira dos Índios. No entanto, um pouco antes da prisão, ele foi preso político na ditadura de Getúlio Vargas, Graciliano Ramos estava em Maceió. É um autor muito importante no que diz respeito à perspectiva regionalista brasileira dos anos 30 e 40. E a homenagem é muito justa, levando isso em consideração que a figura de Graciliano Ramos está, sem dúvida nenhuma, entre os cinco maiores prosadores e escritores do Brasil em todos os tempos. E a importância dessa escultura aqui na Orla da Pajussara, o que é que passa para a população? Tanto os visitantes quanto os alagoanos. Exato. A figura de Graciliano Ramos, ela precisa de fato ser conhecida. É até uma questão de justiça histórica, porque de fato nós estamos falando de alguém que foi vítima de um processo político, que por isso mesmo acabou afastado de sua terra ainda mais. De fato, a presença de Graciliano Ramos num ponto turístico como é a Orla, é importante para que as pessoas melhor se relacionem com a história. E se isso servir para que elas leiam as obras e de fato se reencontrem com a figura de Graciliano Ramos, será mais justo ainda. Muito obrigado, professor, por suas informações ao vivo conosco. E só lembrando para você de casa, viu, Raquel? A escultura está aqui na Orla de Pajussara, essa do Graciliano Ramos. E a um quilômetro daqui na Ponta Verde tem a do Aurélio Buarque de Holanda. A preocupação das pessoas que vêm para cá, viu, Raquel, tirar fotografias, selfies, a preocupação é a seguinte, saber quem é esse aqui. Porque a prefeitura colocou a escultura, mas não colocou nada em volta informando quem é o Graciliano Ramos, essa estátua de 1,60m, o mesmo tamanho do Graciliano Ramos. Então, está aí. Vamos torcer para que a prefeitura coloque mais informações sobre essa escultura aqui na Orla, tanto aqui da Pajussara quanto da Ponta Verde, viu? Boa tarde para você e até amanhã. Obrigada, Watson, pelas informações. Boa tarde para você também. A gente recebeu a informação de que vão chegar as informações sobre tanto o Graciliano quanto a Aurélio Buarque de Holanda, que são extremamente importantes.